Oi meninas, o vídeo de hoje é o vídeo de comemoração a mil inscritos aqui no canal e eu trouxe o sorteio pra vocês que eu prometi, então espero muito que vocês gostem, desde já quero agradecer a todos vocês que fazem parte aqui do canal e estão sempre comentando e dando aquele like, então espero muito que a sorteada ganhadora goste dos produtos, então vamos lá. Eu quero deixar claro que todos os produtos que vai no sorteio são produtos que eu uso, que eu gosto e recomendo e já mostrei aqui no canal pra vocês, tá bom? E os produtos que vão estar no sorteio serão esse kit de shampoo e condicionador da Nasca, cachos perfeitos e sem fris. Tem resenha já dessa linha aqui no canal, que é uma das minhas minhas preferidas, então eu escolhi pra sortear pra vocês. E é o shampoo e condicionador, hidratação, definição e controle dos cachos. Então vai o shampoo e condicionador, vai também essa maionese da Salon Line, maionese de capilar, cabelos crespos e crespíssimos, máscara potente e turbinada. Então vai ela aí pra vocês. Vai também essa touca aqui de alumínio, depois que você passar a máscara de hidratamento, a maionese, você coloca ela pra deixar agindo os minutinhos. Então vai ela. Toca metalizada. Então vai ela aí pra vocês. E eu decidi sortear também pra vocês o creme que eu estou usando e amando e que fiz resenha aqui no canal, deixo o link aqui pra vocês, que é esse creme também da Nasca Origem Caixas Marcantes. Então ele também vai estar no sorteio. É maravilhoso, falei muito bem dele e deixou os meus cachos lindos. E por último, eu escolhi também esse pente gafo pra sortear pra vocês. Ele vai junto com o kit, que é aí um acessório ótimo para as cacheadas, que ajuda aí a dar o volume que a gente ama. Bom dia. Bom, desculpa, meu cabelo tá um pouco desmantelado assim. É porque eu não passei os cremes ainda, entendeu? Mas eu vim aqui pra fazer um pedido especial pra vocês. Também quero dizer que eu sou patrocinador oficial da Westline. E assim, segue-me lá no Instagram. A Westline vai estar colocando no rodapé. Então eu conto com a colaboração pra vocês, entendeu? Beijo e até mais. É isso aí, meninas. Esse é o kit que eu vou sortear pra vocês. Shampoo, condicionador, máscara, touca, creme de finalização e o pente gafo. Então tá aí o kit completo pra você aí que vai ganhar. Espero muito que todas vocês participem. Não deixem de participar e vamos lá às regras. Eu vou estar deixando todas as regras do sorteio aqui no box de informação. Pra quem aí não entender, é só aí aqui que eu vou e vai estar tudo detalhado e todos os links. A foto oficial do sorteio está lá no Instagram, tá bom? Primeira regra, tá escrito aqui no canal. É necessário você estar escrito porque se o sorteio é em comemoração e agradecimento, é necessário você estar escrito aqui no canal. A segunda regra é curtir a fanpage, que o link vai estar aqui embaixo. Vai lá e curtir a nossa fanpage, o Slane Nunes. E a terceira regra é me seguir no Instagram e marcar três amigos. Não pode ficar repetindo, tipo, marquei uma pessoa e mais embaixo eu vou marcar a mesma pessoa. Tente marcar pessoas diferentes aí, as amigas cacheadas. E uma coisa, se você acompanha a gente e não é cacheada, não tem o cabelo cacheado. E os produtos é pra quem tem cabelo cacheado, você pode sim estar participando, tanto homem quanto mulher. Tenho certeza que você tem aí uma amiga cacheada, um amigo, e então é só doar o kit pra ele. Então você pode sim participar também. As datas do sorteio. O sorteio começa dia 12 de novembro e vai até o dia 1º de janeiro. Então tem aí um tempo ótimo pra todas vocês participarem. E no dia 2 até o dia 5 eu tô aí dando resultado pra vocês. O sorteio vai ser feito pelo site do sorteou pra não ter nenhum problema, nada disso, porque eles mesmos já fazem tudo e já dá a pessoa lá. Então não se preocupe que eu vou filmar pra vocês na hora que eu vou estar fazendo o sorteio. E a partir do dia 2 até o dia 5 eu tô aí dando resultado nas redes sociais. Então me acompanha aí que você vai ficar por dentro de tudo. Espero muito que vocês tenham gostado, que participem e convide aí as amigas também pra participar, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!